E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de eu fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque eu não vou mostrar hoje um vídeo no qual eu não vou mostrar gibi, não vou mostrar quadrinhos em si, mas vou mostrar duas obras que têm absolutamente tudo a ver com quadrinhos e sem fazer nenhum mistério, já viram na capa do vídeo, já está aí na frente de vocês. Eu vou falar dessas duas edições lançadas pela álpera gráfica de Sandman, Capas na Areia. Ou seja, o que nós temos aqui é um compilado das capas das edições de Sandman. E quem nunca se impressionou, quem nunca se maravilhou com a qualidade das capas das edições de Sandman? Todas elas com capas maravilhosas e primorosas elas feitas pelo Dave McKean. Inclusive, essas duas edições lançadas pela álpera gráfica têm comentários do Neil Gaiman. Ela lançou o volume 1 e o volume 2 e eu tenho, por puro acaso, e é por puro acaso mesmo, tá, pessoal, eu tenho as duas edições. E quando eu digo por puro acaso, é porque eu não comprei. Eu não comprei, eu não procurei, eu nem sabia que existiam. Isso aqui me foi dado de presente por uma amiga há bastante tempo atrás. Ela encontrou num cebo, lembrou que eu tinha interesse e adquiriu pra mim. E me trouxe, me deu de presente. Na época, eu havia recém me reinteressado, recém redescoberta o Sandman. Eu havia lido o Sandman alguma coisa, eu havia lido ele bem fragmentado, fragmentos do Sandman, em edições que chegavam à minha mão, um vez por outra e tal. E, pessoal, deixa eu molhar um pouco a garganta aqui, eu tô me recuperando de uma gripe, tô com a voz estranha e às vezes eu sinto que tá arranhando um pouco a garganta. Então, desculpem por isso, como eu tava dizendo, ali eu me reinteressei pelo Sandman, entendeu? E comecei a comprar as edições que apareciam, mas tava muito difícil aparecer alguma coisa. E ela, sabendo disso, viu e me comprou. Essas edições são dos anos 90, se não me engano, 1995, por aí, uma coisa assim, eu não tenho certeza. E elas, a grosso modo, resumindo muito, contam, trazem informações, detalhes sobre a criação de Sandman, principalmente sobre a criação das capas, detalhes da carreira do Maquin, né? E essas capas vêm com comentários do Gaiman, né? Do grande autor, editor, a edição número 1, ela traz as capas que compreendem esse período aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo melhorar ali, ó, de 89 a 96, coleção de capas, né? E é um material muito bom, cara, é um material que me surpreendeu muito. A princípio, quando eu ganhei, eu fiquei tremendamente feliz, tremendamente surpreso, mas eu não achei que fosse um material que fosse me dar um prazer em especial em ler, entendeu? Em tocar e tal. Mas acabei descobrindo, velho, que sim, é muito gostoso acompanhar a cronologia, é muito gostoso acompanhar a maneira como as capas foram criadas. E, cara, eu tava olhando aqui, não, isso aqui não é dos anos 90, 95, não. Isso aqui já deve ser de meados dos anos 2000, né? Porque tem uma cronologia aqui assim, ó. Tá vendo? É, acho que é mais ou menos isso. Mas como eu tava dizendo, acompanhar a maneira como o Maquim produziu essas capas, né? A maneira como ele criou essas capas, as ideias, é fantástico, é muito gostoso. E as impressões que elas causaram em um cara genial como o Gaiman. Ou seja, eram dois gênios, né? Duas genialidades que se encontraram. O Gaiman e o Maquim. E ainda reza a lenda que, né? O Maquim havia sido preterido depois de um tempo, né? Ele havia saído do projeto, né? Haviam saído, né? Haviam tirado ele do projeto pra de fazer... Ele não poderia mais fazer as capas, mas mesmo assim ele continuou fazendo as capas quase como, né? Uma teimosia, uma rebeldia. Ele continuou fazendo capas. E essa história sempre me impressionou, né? Tipo, continuou fazendo elas porque gostou do projeto, pelo amor a tocar o projeto. E o talento é incrível, né, cara? Aqui eu uso muito a palavra datado. Eu mostro muita coisa antiga no canal, muita coisa, né? Anos 70, 80, 60. Já cheguei a mostrar os anos 50. E eu uso muito o termo, né? Hoje esse material parece datado. E o estilo de capas do Maquim, hoje em dia, ele talvez pareça datado também, né? Hoje em dia não é tão novidade essas colagens maravilhosas que ele faz, né? E tal. Umas capas de sede, mas na época, velho, na época isso aqui era impensável. Isso era muito ousado. Era o ápice da coisa toda, né? E são todas capas muito lindas. E os textos são muito informativos. Não são maçantes, são textos gostosos que trazem detalhes sobre as criações das capas. Trazem informações interessantes sobre os bastidores e a experiência, o impacto que elas foram causando no criador da série, no Gaiman. Então eu acho que isso, por si só, já torna o material muito interessante, o livro muito interessante. Porque você fica sabendo como um gênio impactou outro gênio. Porque eu não tenho outra palavra pro Gaiman, né, cara? Ele é genial. E o Maquim, essas capas, ele não ficou pra trás. Ele também foi genial. Eu lembro que nas bancas, eu vi muito Sandman nas bancas antes de começar a comprar. Um erro, né? Tinha outras prioridades. E na cidade onde eu morava, também não chegava com uma periodicidade boa, né? Tipo, você passava um tempo sem ver o negócio na banca até que aparecia de novo. E eu acabei não me interessando em um primeiro momento. Mas as capas já chamavam muito a atenção. Muito, muito a atenção. Eu olhava pras capas e pensava que louca, né, cara? Mas eu demorei pra adquirir a minha primeira Sandman. A primeira que eu adquiri eu tenho até hoje. Eu tenho poucas edições do Sandman. Eu li a série toda. Mas como eu tava muito ansioso pra ler quando eu peguei gosto pela leitura. E se provou muito difícil na época. Consegui o material impresso, eu recorri a scans. Não tenho nenhum problema em admitir isso. Eu li Sandman por scans, né? E aí eu li a série toda, completa. E ver esse trabalho feito, né, nas capas. Cara, é surreal. É muito bom. O segundo volume Traz Mais uma grande leva das capas. Mais um grande arco dessas capas todas. Também no mesmo estilo, tá? Mostrando As capas Fazendo Por vezes Comentários a respeito de Como elas foram criadas Quais eram as ideias Porque o gostoso É que o texto explica Qual era a ideia da capa Baseada na Na edição em que ela saiu Tipo O que o Maquin pensou ao criar O que ele sabia da edição ao criar O que o Gaiman esperava Daquela capa Como ela o impactou O quanto que ele gostou Entendeu? É como eu disse São É um encontro de dois gênios, né? São dois gênios Você fica Vendo Duas genialidades se encontrando E cara, aí vai, né? São Basicamente todas as capas Todas as capas Não há muito o que falar Eu tenho pouco material nesse sentido De Mais focado na arte em si Que não é um romance Não é um livro de história Ou mitologia Não é um compêndio de arqueologia Não é um quadrinho É um livro mais focado em mostrar a arte em si Eu tenho pouquíssima coisa disso Mas esse aqui Cara, nunca foi um acerto tão grande Eu tenho muita sorte de ter ganhado Ele vale muito a pena Ele realmente consegue ainda ser bom de ler Porque ele consegue ter um texto que te atrai E com curiosidades que te atraem Né? E te faz desfilar Em tamanho Grande Por essas capas Olha só Por essas capas maravilhosas do McKin, né? E o processo criativo delas, cara Em muitos casos É tremendamente curioso Outros parece tão simples Né? É aquela história, né? O genial parece simples Quando vem do gênio, né? Tipo Depois que alguém já disse a frase genial As outras pessoas que ficam a ouvindo Acham que ela é bem lugar comum Que ela sempre foi assim E que Ah, como é que não pensamos nisso antes? É tão fácil Hoje em dia parece tão fácil Ver capas com colagens dessa maneira Parece tão simples Tão lugar comum Mas quando o McKin Deu vida a essas capas de Sandman Você via muito pouco Ouvir disso, né? Você ouvia falar muito pouco Você quase não tinha esse tipo de material Principalmente no mundo dos quadrinhos Sandman Capas na areia, cara Se você é fã do Sandman Se você gosta de material relacionado a ele Tá aí uma compra que vale a pena Não tenho ideia se existiu algum relançamento Não sei se alguém relançaria um material assim Não tenho ideia de nada disso Só o que eu sei dizer É que vale muito a pena Como eu acabei Até falhando ali Com vocês Acabei nem encontrando Afinal de contas O ano, né? Achei que era Mais pros anos 90 Mas eu acho que isso aqui É mais pros anos 2000, hein? 2000 e alguma coisa Não vou saber precisar direitinho, gente Mas acho que não precisa O que precisa se saber É que são duas edições lindas Com um ótimo material E que os fãs do Sandman Se tiverem a oportunidade de ter Não podem perder Se você gostou Deixa o like